Salve galera, beleza? Rock Inals, estamos aqui para mais um vídeo de Axle of Yordor. Bem galera, hoje eu vou mostrar uma estratégia bem legal aí pra você enfrentar os irmãos Blue, beleza? Que é o Skull e o Hachi. Eu acho que é assim que fala, Skull e Hachi, mas não tenho muita certeza, beleza? Bem, pra você vir na localização aqui, eu recomendo que vocês teleportem para Asgard N, ok? Você vai cair exatamente nessa localização. Então, vocês chegando aqui, que é basicamente do lado do obelisco, é só vir nessa montanha aqui, ok? Tem uma montanhazinha aqui na frente, onde vocês vão começar a ver essas ruínazinhas, tipo umas pilares gigantes. E aqui já tem o altar dos irmãos, beleza? Dá mais um pulinho aqui, já nessas ruínas, vai virar à esquerda e atrás aqui já está ali o altar, ok? Bem, eu deixei aqui alguns Shadow Manes. A localização desse lugar aqui é mais ou menos em 22, 35, beleza? Eu vou deixar esse Shadow Manes aqui, que eu vou tentar fazer uma estratégia bem legal. Por quê? Como são os dois lobos, eles não são idênticos, tá? Cada um tem habilidades próprias. Como vocês podem ver aqui, ó, o Skull, ele tem essas habilidades aqui, mais baseada como o Sol, né? Então, ele vai ter um dano em porcentagem, ou seja, ele é muito forte. Porém, ele tem a metade da vida do Hatch. Então, é muito importante que vocês eliminem ele primeiro, ok? Vocês conseguirem eliminar ele, depois os Shadow Manes vão reduzir o dano do Hatch, fazendo ele virar praticamente um bicho obsoleto. Ele fica muito fraco mesmo. Então, bora aqui para a Boss Fight. Vou mostrar para vocês aqui na prática como vai funcionar isso, beleza? Invoquei os dois. Bem, eu tenho uma estratégia bem legal aqui também, que eu vou tentar executá-la, tá? Que essa aqui é tipo uma arena. Cada cantinho desse, ó, ele vai determinar onde eles vão poder passar. Vou mostrar para vocês, ó. Eles vão vir atrás de mim. Ele já soltou a habilidade de fogo dele. Esse lobo aqui de fogo é o que dá dano em porcentagem, ok? Porque de perto é muito difícil esquivar, de longe até que fica fácil. Ó, quando eles passarem dessa arena, eles são spawnados e voltam para lá, tá vendo? Então, essa arena é o limite que eles podem chegar. Eles não podem passar basicamente nesse lugar. Beleza. Então, os dois já parados ali, né? Eu saí da arena, então eles vão ficar ali de boinha. Vou pegar os meus Shadow Manes aqui. E vou posicionar-os mais ou menos aqui atrás. Na verdade, eu vou deixar eles aqui um pouco. E vou respawnar eles de novo, ok? Vou fazer os dois virem para cá. Ó, vou dar um hit aqui. E sair da arena de novo. Porque nesse momento ele vai sair. E já, tipo, ele vai respawnar e já corre atrás de mim, beleza? Essa é a hora que a gente vai conseguir pegar ele sozinho. Tá vendo? O Hatt ficou de boa lá. Esse aqui é o lobo que tem menos vida. Ele tem metade. Então, por causa disso, olha como vai ser bem rápido matar ele. Tá vendo? E ele batendo nos Shadow Manes. O Shadow Man tem, tipo, um buff de toxina. Onde, tá vendo que tem um daninho pequeno acontecendo ali também no meio? De 15, 10, tudo. É que ele ataca o Shadow Manes e ele reduz até 50% o dano causado da criatura atacante. Então, como vocês podem ver, ele tá dando 10 de dano. Ele tá dando um dano bem baixinho. Se eu tivesse um Shadow imprintado aqui, meu dano seria ainda muito maior, galera. Vou mostrar os status desse Shadow aqui. Como vocês podem ver, ele tá com 5k de vida e 589 de dano. Ele não é um Shadow muito forte. Pois ele não é nenhum filhote. Isso aqui é um Shadow como se fosse um Shadow Manes selvagem, beleza? E agora, curta uma Boss Fight aí, que ainda vou ter que matar o outro Lobão ali, beleza? Beleza, então, galera. Aqui já no final da Boss Fight, vocês podem ver que de vez em quando ele invoca alguns ferrisinhos, ó. Se você conseguir usar a habilidade do Shadow Manes, você consegue spamar, às vezes, 2, 3, 4 vezes a sua skill, dando muito mais dano nele. Então, isso também é uma ótima estratégia. Como vocês podem ver, a Boss Fight é muito mais demorada, né? Por ele ter o dobro da vida. Porém, ele dá 1 a 2 de dano somente no Shadow Manes por ele tomar esse recuo. Talvez esse skill dele de spawnar os ferrisinhos seja a coisa que mais vai te dar dano. Porém, você consegue aproveitar, né? Dando esse poderzão aqui, dando hit kill neles e recuperando o seu poder, beleza? Então, tá aqui, galera, também o loot, tá? Ele vai te dar, basicamente, as duas Relíquias, pois são 2 bosses. Elas são usadas aqui para fazer o Boss Dragão. E também aqui, o loot dele é o dobro por ser 2 criaturas, né? Porém, eu percebi um pouco que parece que é mais difícil vir BP, mas eu não tenho certeza disso. Porém, olha aqui, a única BP que veio, né? Foi a do Dragão Espinhoso. E algumas celas. As mais altas aqui, basicamente, é essa Sniper 236. Essa cela aqui de Moçassauro, 111. Essa de Velona, 105. Velona até que é uma coisa bem rara de vincela. Duas pistolas e cada um dá 15 elementos, totalizando também 30, como qualquer outro Boss, né? Porque os Boss dão 30, eles dão 15 cada um. Também deu uma luvinha de risco aqui, 220. Uma coisa bem alta, beleza? Bem, galera, mas esse foi o vídeo. Espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Passa no canal da Bilal, que também tem muito vídeo. E é isso aí. Valeu, falou e fui!